Fala aí pessoal, beleza? Olha só pessoal, vou passar uma dica aqui pra vocês, eu vou passar a experiência pra vocês de todas as lixadeiras que eu já usei, delas, qual a melhor, tá? De todas as lixadeiras que eu já usei, qual delas é a melhor pra trabalhar nesse nosso ramo de... é, no ramo de marmoraria, porcelanataria, não importa, tá? Olha só, chegou essa aqui pra mim, essa daqui, eu vou testar ela, tá? Ela tem uma potência de 1500 watts, tá? 1500 watts, ela dá pra você colocar um disco até 1,25, tipo a Serra Marmo da Maquita, dá pra você usar até 125, né? Então, é uma lixadeira que eu vou fazer o teste com ela Eu só comprei essa lixadeira, eu só comprei ela por conta da garantia A garantia dela é 3 anos da DeWalt, tá? Então, essa é uma das vantagens de você comprar ferramenta da DeWalt Eles dão 3 anos nessa lixadeira Eu vou tirar ela aqui da caixa, olha só Ainda só, ela vem Ela vem aqui com Com o discozinho pra ferro, né? Da própria DeWalt Isso aqui eu não uso Vem o manual Beleza? Aqui, olha, ela vem uma chavezinha aqui Deixa eu tirar logo ela daqui de dentro Eu já vou comparar ela, pessoal, com as outras que eu tenho aqui, tá? Olha só, isso aqui, essa proteção aqui Eu também não uso O bom dela, olha só, ela tem a trava Você pode facilmente, você pode direcionar pra qualquer lugar que você quiser Tá? Então ela tem uma travinha aqui Quase todas elas agora tá vindo com esse sistema Eu não uso, sinceramente, isso aqui eu não uso Eu vou comparar o peso dela sem essa chapa aqui Eu já vou até tirar Isso aqui é fácil de tirar Ó, ficou mais leve A proteção aqui eu deixo dentro da caixa, eu não uso Nem o punho também Você pode pôr o punho tanto do lado direito como do lado esquerdo Punho da hora Tá? O punho também eu não uso, tá? Beleza? Uma chavinha aqui Vem a trava O bom dessa lixadeira é que ela tem embrenagem Ela tem sistema de De segurança Caso falta energia E se ela estiver engatilada Ó, se ela estiver engatilada assim Você pode ligar na tomada que ela não liga Então Sistema de segurança legal Bom, deixa eu tirar daqui Beleza, olha só pessoal Ó, controlador de velocidade Ela tem seis velocidades Tem seis velocidades Pra gente que trabalha na área da marmoraria Tem que ter, tá? Tem que ter Controle de De velocidade Se não tiver fica difícil Beleza Vou ligar ela aqui agora Potente Sinceramente Eu não achei que tem muita 1500 watts Mas Sinceramente Achei que não tem muita potência não Tá Deixa eu comparar o peso Deixa eu tirar o rebolo aqui Deixa eu comparar o peso É É Praticamente Igual Os pesos são iguais Tá Essa Essa aqui é da Bosch O O toque dela O peso Pra você pegar Olha só A Bosch Ela já tem mais toque Já é melhor pra você Apoiar Ela tem uma barriguinha aqui Então ela Então ela dá mais apoio De novo Eu já vou ter que levar a segunda vez Essa daqui Tem uns seis meses de uso Até agora Tá aguentando Então pra mim Sinceramente Dessas aqui Eu não compro mais A Dell Audio pelo menos É três anos de garantia Três anos de garantia É muito tempo Tá Então tá Olha só Essas três anos Essa aqui foi pra assistência técnica Com as quatro vezes A última vez que foi pra assistência técnica Os cara Trocaram cascata Trocou tudo Praticamente uma máquina nova Só veio essa parte aqui Da antiga E E olha só Então como acabou a garantia Eu guardei ela Tá funcionando Então A Bosch no termo de uso É ótima Olha só pessoal Essa daqui Deixa eu falar pra você Dessa máquina Essa aqui É máquina Essa aqui é máquina Essa máquina aqui É da Mewal Ela tem 1550 watts De potência Essa daqui É a melhor Que eu já usei até hoje Ela tem um toque bom Você tem um apoio bom na mão E essa máquina aqui Tem muita potência E eu não sei qual tipo De carvão Que o cara Coloca nela Que eu até pensei Que essa máquina Não tinha carvão Eu usei uma Que ela durou quase 5 anos Ela não quebrou Isso eu trabalhando direto E o carvão Eu falei Essa máquina Não tem carvão Escovinha E pior que tinha Ela veio dar Já com 5 anos Foi que ela veio dar Problema na escovinha Então pessoal Eu vou estar usando Essa máquina Eu vou ver A durabilidade dela Quanto tempo Ela vai Ela vai aguentar Sem ir na assistência técnica Mas eu estou despreocupado Se der pau Se der pau em alguma coisa Eu tenho 3 anos De garantia Se você usar Uma máquina Dessa aqui Um ano Um ano Que ela dê problema Ou que não dê Ela já era Isso aqui Essa máquina Ela se paga Rapidamente Um serviço Que você faz Dependendo do serviço De um projeto Que você executa E já paga a máquina Entendeu? Já paga a parte dela Fora as outras coisas Tá? Então Não é caro Sinceramente Olha só Essa máquina Eu paguei 890 Cadê a nota? Deixa eu ver Se é isso mesmo 819 reais Eu paguei 819 reais Nessa máquina Tá? Ela está mais ou menos Batendo nessa da bocha Aqui Que também é 1500 Watts Tá? As duas são 1500 watts De potência É Isso 1500 watts Só da Milwaukee Que é 1550 watts Ela é Pequena Tem 6 Velocidade Mas o problema Dessa máquina Aqui é o preço Ela está muito grande Como ela saiu Do Brasil Eu acho que tem Uma assistência técnica Só em São Paulo Aqui na minha região Não tem mais Aqui em Mogi das Cruzes Tinha antigamente Não tem mais Ela subiu A primeira máquina Dessa aqui Eu paguei 500 reais nela Paguei 500 pão nela E A segunda Que foi a que durou mais A segunda Eu já paguei Mil E alguma coisa A terceira Eu já paguei 2 mil reais 2 mil reais 2 mil e 100 Ela está hoje Na faixa de 2 mil e 200 2 mil e 300 Uma máquina Dessa daqui Tá Tá carinha Dá pra você Comprar quase 3 Dessa daqui Então eu não sei Se vale a pena Você está comprando Uma dessa daqui Eu compro Porque Eu gosto dela Porque Ela Ela segura Tranco Tá Apesar que Não tem mais Assistência técnica Deu o pau Já era Você tem que se virar As peças Não é barata É cara Mas você consegue Peça pra ela Mas a Milwaukee É outra coisa É isso aí pessoal Fica todos com Deus Fica com essa dica aí Que o Senhor Abençoe os sonhos Projetos de cada um Que vocês venham Executar Excelentes Projetos Trabalhos Que vocês venham Realizar os sonhos De muitas e muitas Pessoas Beleza Que Deus abençoe A todos Até a próxima